E aí pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Carol Almeida e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre o primeiro trailer de WandaVision, série da Marvel Studios, que vai estar disponível no canal de streaming da Disney. Mas antes de começar esse vídeo, eu já vou pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, além de compartilhar esse vídeo com seus amigos que são fãs da Marvel. WandaVision, ela é uma série da Marvel Studios e que vai dar continuidade às histórias dos heróis contadas no cinema. Primeiramente, antes de começar a falar do trailer, eu acho que eu tenho que mencionar um pouco da trajetória da personagem da Feiticeira Escalarte nos quadrinhos. Eu acredito que a série vai se basear nos quadrinhos da Dinastia M. Nos quadrinhos, Wanda vai desenvolver muito mais suas habilidades e seus poderes e vai começar a criar realidades paralelas nas quais ela considera perfeita para ela e também para alguns membros dos Vingadores. Eu acredito também que ela vai começar a desenvolver esses poderes até porque ela não superou ainda a morte do Visão em Vingadores Guerra Infinita. Pra quem não lembra, o personagem foi morto por Thanos, já que o vilão queria a joia da mente que estava com Visão. Então, no início do trailer, a gente vê ali Wanda e Visão vestidos de noivos, então eles parecem que acabaram de se casar e a imagem ali é toda em preto e branco. A gente também percebe em outras cenas que a gente vê Wanda com o estilo de roupa dos anos 50. Então, eu acho que a série vai tentar remeter um pouco às histórias e os programas televisivos dessa época, até por conta da vestimenta que a Wanda e o Visão utiliza e também pela co-utilizada ali para passar a série. Então, eu acho que tudo aquilo é fruto dos poderes de Wanda. Ela criou realmente uma realidade na qual o Visão está vivo e os dois se casaram e posteriormente vão ter filhos. Nos quadrinhos da Dinastia M, a gente percebe também que Vanya, ela pode criar seres como também apagar seres vivos. Então, eu acho que com isso ela vai conseguir criar os filhos dela. No trailer, a gente vê ali também que ela está com algumas crianças no seu colo. Então, posteriormente, eu acredito que ela vai criar filhos nessas realidades alternativas que ela está vivendo. Outra cena também que a gente tem certeza de que Wanda ainda está realmente manipulando aquela realidade é uma cena em que ela está com Visão e um outro casal de personagens e eles estão jantando. E os dois são questionados sobre o momento em que se conheceram e o momento em que se casaram. E Wanda e Visão não conseguem ter uma resposta daquilo. O que realmente caracteriza que os personagens estão vivendo em uma realidade paralela. No decorrer também das cenas do trailer, a gente vê que eles não ficam ali com aquelas roupas e com as cores dos anos 50. Mas a gente vê que vai ter uma mudança na personagem da Wanda e no Visão. Eles vão tentar homenagear todas as décadas. Porque a gente vê vários vestimentas e vários estilos dos personagens. Então, realmente, a gente vai ver a preocupação que a Marvel vai ter de tentar homenagear todas as décadas. No trailer também a gente vê uma cena no qual o Visão é questionado por uma mulher se ela está viva. E o Visão diz que é claro que ela está viva. Mas a mulher ri e ironicamente diz que ela pensa que está morta porque o Visão está morto. E assim, isso tudo é só para relembrar para a gente que o personagem já tinha morrido em Guerra Infinita. E isso tudo é uma realidade criada por Wanda. E uma outra coisa que a gente vê no trailer também é como eles querem referenciar os quadrinhos com as vestimentas. A gente vê, então, o traje que a Wanda utiliza nos quadrinhos de Feiticeus e Escalate, tanto quanto o traje do Visão também que ele utiliza nos quadrinhos. E um outro detalhe muito importante no trailer é que a gente vê a Monica Rambeau. A Monica Rambeau, para quem não lembra, é a filha da Marie Rambeau, que é a melhor amiga da Capitã Marvel. Inclusive, a gente vê a personagem da Monica criança no filme da Capitã Marvel. Agora a gente vai ver a personagem já adulta, mas eu não sei se eles vão abordar o início e a origem da personagem, como ela adquiriu os poderes dela, ou se eles vão já realmente mostrar a personagem como a mulher fóton, como ela é conhecida nos quadrinhos. Nos quadrinhos, Monica Rambeau já teve diversos nomes, como Capitã Marvel, Mulher Fóton, dentre outros. Monica Rambeau tem o poder de manipular raios, sendo ele gama, radiação, eletricidade, e ela também tem uma consciência cósmica. Então, quando ela sente que há algum problema, ela consegue chegar rapidamente ao local em que está precisando de ajuda. Tem uma cena, inclusive, que parece que ela está sendo sugada, ela está correndo muito rápido, mas eu não sei ali realmente se eles vão abordar a origem ou não da personagem, ou se ela é atraída ali para tentar ajudar a Wanda, porque provavelmente, pelo fato dela estar criando realidades, isso pode estar afetando o mundo real. Eu acho também que essa série vai introduzir a personagem da Feiticeira Escalar para o filme do Doutor Estranho. Inclusive, o filme vai chamar Doutor Estranho e Multiverso da Loucura. Anteriormente, a Marvel já havia dito que o filme teria uns aspectos de terror, só que atualmente eles falam que não vai ter esse aspecto de terror mesmo, então a gente não sabe muito o que está por vir, só que a personagem da Feiticeira Escalar vai estar no filme. Eu acredito que ainda vai, ela vai estar um pouco perturbada por conta das realidades que ela está criando, e eu acho que, no certo ponto, ela vai ser uma das ameaças para o filme do Doutor Estranho. Eu acho que ele vai tentar ajudar a Wanda a controlar seus poderes, e ajudar também a deter a ameaça que Wanda está sendo a utilizar desses poderes e criar essas realidades alternativas. Bem, isso foi o que eu consegui enxergar aqui no trailer. Ele é muito rápido, ele tem um minuto e pouquinho. Eu, inclusive, compartilhei ele no meu Instagram, Força Nerd. Então, por enquanto, é só isso que eu consegui enxergar mesmo no trailer e o que vai ter na série. A série, então, ela vai estar disponível na Disney+, que vai chegar aqui no Brasil no mês de novembro. A data de estreia da série não está definida ainda, mas algumas especulações dizem que a série pode estrear no mês de dezembro deste ano. Então, nós estamos aqui com expectativa muito grande para conferir essa série. Eu acredito que vai ser muito legal, até porque eu acho que a Feiticeira Escalar é uma personagem muito poderosa e pouco explorada ainda no universo da Marvel e que merece realmente um lugar de destaque nos filmes e também nas séries agora que a Marvel Studios estão criando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou pedir para vocês compartilharem ele com seus amigos e deixar aqui nos comentários quais foram as suas impressões também do trailer e quais são as suas expectativas para WandaVision. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até uma próxima!